Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje teste oficial do 190 de 200 por hora, né? Ele só vai ser 200 por hora se realmente hoje ele der 200 por hora. Exatamente. O que você tem pra falar, Neguinho? Eu acho que vai dar 200 por hora. Você testou a moto de tudo quanto é jeito já. Você acha que vai dar 200 por hora? Eu acho que dá, o objetivo hoje é dar 200 por hora. Mas igual eu falei, se der 190 eu tô feliz. Na casa assim, do 190 pra cima. Se der pra baixo do 190 eu tô triste. Se der pra cima do 190 eu tô feliz, independente do tanto que passar do 190. E se passar de 200 é lucro. O horário que a gente vai testar, tá tudo favorecendo pra não dar 200 por hora. É porque tá muito calor, né? Eu acho que deve estar uns 390 graus hoje. E tá muito, tá ventando, mano. O vento tá a velocidade da luz, mano. Eita, porra! Tu temos até o Clebão aqui hoje, vai ajudar nós ali se precisar fazer uma regulagem, né? O reguladeiro. Isso é o reguladeiro. E é isso aí, rapaziada. Então, é... E aí, Sanzo? Oi, Sanzo. E a BMW? Será que ganha 190? Você vai empinando do lado, Sanzo? Você vai empinando do lado? Do lado. Até... 200 por hora do lado, empinando? Do lado do lado. Rapaz, vamos fazer... Peraí, peraí. Eu vou fazer um desafio agora. Se a moto realmente der 200 por hora no teste, vamos fazer essa bala aí? Vamos. Se a moto der 200 por hora, você vai do lado empinando de BMW. Não vai, não. Você tá falando do paciente. Só quero ver, hein? Amorou. Aí sim. É, ó. Próximo vídeo já vai ser louco, né, rapaziada? É. Então, a moto tá encarretada, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ela aqui, ó. Ó, a moto tá aqui, né? A gente vai levar ela encarretada, que a gente vai em outra pista. Porque aqui a gente não tem pista com descida. E como é top speed, rapaziada, não adianta a gente dar um top speed na subida ou na reta. Tem que dar um top speed na baixada. Então, a gente vai numa pista que tem um pouco mais de baixada. Então, vamos usar a placa aqui. Colocamos a placa da BMW. É uma BMW aqui. É uma BMW RIC. Você é doido, rapaziada. Então, tá aqui o 190. Lembrando que é uma moto montada, tá, rapaziada? A moto tem freio, tem tudo. Tem piscas, ó. A única coisa que a moto não tem, ela não tem os retrovisores. Mas é uma moto montada. A moto não é moto rebaixada, tá? A moto usa o amortizador traseiro original. A moto usa o amortizador dianteiro original. E é isso aí, rapaziada. A moto anda com uma coroa menor e uma corrente e um pião menor, mano. Tô falando pra galera aqui, neguinho. A moto é uma moto montada, só não tem retrovisor. E ela não é rebaixada. Não, é normal. Ela é uma moto original. Pode ver o que é. Não é protótipo. É uma moto de rua, mano, nega. Só pôr retrovisor, dá pra você passar nos comandos, tudo. Tá bom. Né, e escapamento. Lógico, né? Moto. Tem escapamento que ela ganhou, escapamento. Foi patrocinado pela GRS aí, rapaziadão. Instagram da GRS tá passando aqui, ó. Dá uma força pro Gansolina aí, que é nosso parceiro. E se der 200 por hora, né, mano? Tem que tirar o chapéu, porque escapamento do cara é top, né, mano? É bom, mano. E também um cabeceiro adorador, né? Eu falei, cabeceiro adorador. É o caburadeiro. Um caburadeiro aqui de twister, apenas com uma cornetinha, né? Essa corneta aqui, rapaziada, aí quando você coloca ela, aí vai entrar o ar, ele vai esfriar o pistão, o pistão vai dilatar, vai ficar maior e vai aumentar a cilindrada. Aumentar a caixa aí, você mesmo. Aumentar a caixa aí, você mesmo. Você entendeu ou não? Entendeu? Você entendeu? Automaticamente ele atrasa e adianta o comando. É, isso aí mesmo, isso aí mesmo. É isso aí mesmo. A gente vai com a sonda, vai testar a sonda aqui, certo? E a gente vai, que moto que a gente vai usar para medir, para comprovar os 200 por hora? A gente vai de dois jeitos. A gente vai com a MT-09, que é difícil uma moto dar 200 por hora do lado dela, porque ela marca bem menos que um painel de umas titãs, essas motos de uma XJ, de uma Honda. É uns 10 a menos. Ela marca bem menos. E a gente também vai com aquele GPS que simula uma velocidade de titã. É, de painel. E como o painel aqui, ele não vai marcar, certo? A gente vai simular um GPS que ele foi configurado, foi feito para marcar a velocidade de painel de titã, CB300, tu, isso. Certo? Exato. Então a gente vai, lógico que do lado da MT vai dar menos do que no painel. É, isso mesmo. Certo? Então qual que é o foco? Dá 200 por hora do lado da MT ou 200 por hora realmente na velocidade da moto? Da velocidade da moto, né? É esse o objetivo, então? É esse o objetivo. Então, beleza, então. Então vamos para a pista. Se precisar de regular a moto, alguma coisa, está levando ferramenta, está levando combustível. Ah, combustível. Que combustível que vai usar? Gasogalina. Gasogalina? Não mente não. Fala a verdade. É uma gasogalina melhorada. Ah, gasogalina melhorada. Fechou. É um caldo de madeira. Fechou. Ah, essa aqui é a gasolina da madeira. É gasolina de madeira. Da Vurt, ó. Gasolina da Vurt. Então, beleza, rapaziada. Vamos para a pista e tchau. Rapaziada, chegamos aqui no lugar do teste. Só os caras falam no lanchinho. Está aqui o nego bala. Eu não comi nada. A moto ia dar duzentos por hora. Agora vai dar cento e noventa e cinco, porque você engordou cinco quilos agora. Só comendo batatinha. Só comendo batatinha, mano. Está foda, hein, neguinho? Olha, eu vou falar um negócio aqui. Espera aí, espera aí. Você pode falar depois? Posso falar depois. Então, obrigado. Então, vai lá. Desse jeito não dá. Olha, vai lá com essa fita no braço, mano. Você está tudo encolhendo, mano. Caramba. Pulseira, pulseira. Olha a pulseira. Eu vou ter que virar piloto junto com o neguinho. É mesmo? É, né? Ele aqui está passando ceja mesmo. E olha o combustível da NASA. Está aqui. As motos estão aqui. Pode falar agora o que você ia falar, vai. Ah, tipo assim, ó. Eu analisando a pista que a gente está hoje, né? Mas nunca testou aqui. Primeira vez. O trânsito está atrapalhando. É... Assim, tem hora que ele alivia bastante. Para de vir os carros. Está aliviando bastante. Mas pode ser que a gente tenha que passar mais que uma vez a moto. Então, isso aí acaba prejudicando também o motor, né? Se esquentar, né? Não, a gente traz para limpar. Não é que limpou. O calor está tremendo. Você sabe que moto quente não corre, mano. Então, hoje tem tudo para não andar 200 por hora, moto. A pista é boa. A pista é boa. A pista eu não tenho o que falar. Assim, questão do trajeto, né? Não tem subida. É um trajeto. É o que nós procuramos. É moto para dar velocidade. Não é que é dar os 200. Ué, você não existe você fazer um top speed na subida, né? Não. Você vai fazer um top speed descendo de um prédio, não subindo do prédio, né? Né? Então, aqui as motos, rapaziada, ó. A fanzeira aqui, como eu falei para vocês, uma moto de rua. A moto original só tirou o retrovisor, certo? A moto não é rebaixada. A moto é tudo original, mano. Certo? Está aqui a MT-09. E se tiver alguém, alguém vai, ah, mas é, pá, pá, pá. Quem fica falando e tal? Pega o AMT-09 e vai lá fazer seu teste. Pega o GPS e pega tudo. Não adianta ficar depois comentando qualquer coisa. O nosso amigo Sonic lá falou que acabaram com ele no grupo lá. Porque discar o AMT-09 não dá 260 de GPS de GoPro. A AMT-09? A AMT-09. Falou que acabaram com ele no grupo de racha lá. Ah. Vamos fazer esse vídeo aí também, neguinho? Dá para deixar no final desse vídeo aqui o top speed? Só o top speed ali da AMT-09. Não, não, vamos fazer um, mas eu desafio o cara que falou. Eu faço um desafio para ele. É. Verdade. Ah, não, porque o cara, quando ele tem a língua grande, ele tem que pagar com a língua. Não, mas ele só fala. Igual o Carlinho, o Carlinho pagou com a própria língua. Pagou, pagou. Então, se o cara, quando fala, ele tem que provar o que ele fala. Vamos fazer ali, eu queria fazer esse vídeozinho. Vamos fazer. Dá para gravar hoje. Fala para ele que a AMT, as AMT da AutoGiro, não é as AMT da Yamaha, não. Ele está dominando esses motores. Oh, mano, fala. Se essa moto aqui, rapaz, não dá 200. Dá quanto? Como é a história, homem? Como é a história, homem? O que é isso? Ó, 260 de GPS de GoPro. Isso é impossível chegar aí. Impossível. Ó, lembrando que a moto que é original, a moto não tem remapa. A moto tem apenas o desbloqueio de borboleta, mais nada. Ela não tem mapa de combustível. Ela não tem avanço de pontos, essas coisas. Mano, a moto não tem nada. A moto, ela só tirou a restrição no caso de que ela travava 220. Só a restrição de velocidade. Isso aí. Mas vai ser por causa da placa. Aí, aí tem uns trampos do quê? Sem placa, já ganhou dois por hora. Dois por hora. Uma coroa, dois dentes menor, entendeu? Já ganhou cinco por hora. E é isso aí, mano. Então a moto é isso daqui, é desse jeito. O foco agora é os 200 por hora dos 190. Isso aí. Vamos esperar a pista aliviar. Eu vou com a GoPro filmando aqui o painel. E eu quero que você vá com aquele GPS. Mostra o GPS que você vai usar para a galera aí. E como você vai filmar ele? Eu queria que você filmasse ele andando o tempo todo, entendeu? Não amarra a GoPro ali no guidão. Não dá um jeito. Amarra o celular. Dá um jeito de amarrar assim, palma. Amarra como? Assim, ó. Sim. De pé, né? É aí, ó. Aí, nós vai com esse. Esse GPS aqui, rapaziada. Também testando. Então é isso aí. Bora para o vídeo e... Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Rapaz, né, Gui, peraí. Eu falei para você colocar o celular aí. Você colocou o diabo, aguenta, viu? Vai dar um jeito. Vai ter que dar um jeito, né, mano? Só não dar um jeito para a morte. Mano do céu. Peraí, mas aí. Vai que é o celularzão top de 10 mil, não, viu? É, é isso mesmo, filho. É. É bonitoso. Apaziada, então esse GPS aqui, igual eu falei para vocês, ele foi desenvolvido para ele simular um valor de painel de moto twist. Se você pegar uma twister, original, fuçada, ela vai marcar certo o que marca. Uma titã, uma 160. Então, aquelas motos lá, geralmente, marca de 10 a 15 por hora a menos. Na verdade, não é 10 a 15 por hora a menos. É 10% a menos, né, ô Aracaki? Você que é o cara das contas aí. É mais ou menos em porcentagem. Semana passada... Mas diz essa massa para você falar, senão não faz a voz, mano. Semana passada eu fiz isso na bicicleta do meu filho, para ele ver quanto ele estava correndo. É mesmo? Essa fita de moleque ficou doido. Saiu camisa pretinha. Eu dei 50 por hora. Caramba. Então, rapaziada, não adianta eu vir falar, ah, mas esse GPS, blá, 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 blá. Beleza, a gente vai marcar lá no painel e aqui no GPS. Não precisa reclamar, não precisa falar. É só pegar uma moto e fazer um vídeo igual, mano. E dar mais velocidade, entendeu? Então, agora vamos de verdade. Partiu. Tá tranquilo, não para. Vai. Não, não para. Vamos lá. Viada, a moto rafinou muito a sonda, ninguém tirou a mão, então vamos mexer no chiclê aí, rapaziada, certo? Mais estabilizou? Ó, e aí, nego bala? 92, 93 direto, mano, eu tava com medo de colar o pistão, entendeu? É, né, porque é uma rodovia que eu nunca vejo, né, mano? É melhor abortar o teste do que vir e quebrar o motor, aí vai ter que abortar, né? Deu 92 de sonda, neguinho? Deu 92, 93. Então, mano, 90 já é gasolina, mano, metanol, mano, tem que ser pelo menos uns 85 aí, eu, eu, eu prefiro deixar nos 85 com segurança, mano. É o máximo. Mesmo que a moto corre menos, mano, acho que vai dar bom, rapaziada. Ih, Aracaki, gostou do testzinho? É, tá bom. Ó, peraí, a gente tá falando que você tirou a mão, tudo, mas tirou a mão, quantas por hora você tirou a mão, vamos ver? Nem terminou a baixada. Quase 190 já, eu acho. Subiu, eles com 190 já, ó, louco, mas neguinho, mas isso aí é só, ó, rapaziada, o neguinho veio de lá, ó, daquela baixada, ia subir aqui, que é um pouco de subida aqui, depois ia descer essa outra baixada, mano. Melhorou, parece. Não, mas essa daqui é a primeira ainda, tem outra, e depois tem outra ainda. Tem. É, só o Danilinho. 183 deu, mas, ó, ele saiu dali de cima, rapaziada, ele saiu dali, onde tá aquele carro ali, tá vendo, ó? Ele saiu dali e terminou, e aqui ele tirou a mão, mano, deixa eu sair daqui, deixa eu ficar atrapalhando aqui. Então a gente vai regular a moto, colocar mais combustível. É, a moto tá com fome, hein? A moto já tá com fome, hein, cravão? Tá com fome, né? Tá pedindo, eu achei que ia engordar na tarde, pra você ver como que é. Ela começar a querer grudar, porque já tá grudando, né? Você tá ligado. É, né, mano? Então, beleza, rapaziada, a gente vai regular a moto aqui, e volta novamente pro teste. Rapaziada, regulada a moto, o nego vai dar um tranco, que não tem pedalo, não tem nada. É, né, mano, tá com fome. Agora, depois, apareva aqui na програмma, Zadon. Vou pegar aqui na na vida, mas agora. e aí E aí E aí E aí E aí E aí . 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 É 94. É 94. Ai! Fica embaçado, meu irmão! Neguinho, ó, ela amarra naquela velocidade, tipo assim, só que o Saquel do Né não tem um RPM pra saber também, né, mano? Aí é vai do seco, tá ouvindo barulho, né, mano? Então, mas 16, pra o que tá aí, é muito pra afinar tudo isso, descida tem. Certo, é uma coroa. Vocês têm potência pra isso? Ah, aqui mesmo? É, vai ter que colocar. Vamos pôr, é, vamos pôr. Mas aí eu acho que não vale a pena descer tudo desse daí, não, ou mete o pau que se foda. Vale, mete o pau, filho. Ah! Porque ela, ela vai cair um pouquinho lá, lá atrás ela caiu um pouquinho, mas foi pouco. É. Agora que pôr transmissão. Nossa, o bagulho já tava de quinta, eu achei que tava de quarta, mano. Meu louco, porque a gente tem que pôr quinta agora, então vai descer. Nossa, se tivesse uma quinta, a sexta, nossa. Hein? Ela andou sem oito. Tchau. Tchau. Tchau Tchau. Now I know, I can't take it anymore